Vamos lá, papai Quem vai acelerar mais aí? Não tem que fazer mais barulho Nem tem como, cara Cara, tem quantas pessoas aí? Cinco? Quatro É o de família, velho É verdade, é verdade Aqui não cabe, mano Aqui não cabe É, tá indo muito caro Ah Mas qual que é a compra hoje? Ah, esse aqui não tem, né, mano? É Cabe três sacolas da Gucci ali Isso é de boa Mas tem que ser da caixinha Não, tem que ser a carteira, na verdade, né? Cara Caralho 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 Beleza! Uma Ferrarizinha, meu! Uma Ferrarizinha, meu! Uma Ferrarizinha, meu! Que dia silencioso! Ó, agora sim o barulho! Falou, mano! Que dia silencioso!